Para colocar o avental cirúrgico estéreo, nós vamos chegar depois da escovação. Esse avental aqui já vai estar aberto. Caso ele esteja fechado, antes que você escovar, caso precise abrir, tem a maneira correta de ser aberto, que é para ele não ser contaminado. Então, a gente só toca aqui na pontinha, vai abrir para o cirurgião ou para o instrumentador poder pegar depois que estiver escovado. Então, depois que estiver escovado, vai chegar aqui e vai pegar essa compressinha, e geralmente tem em cima, se não tiver, pede para o circulante. Deixe ela dobrada assim, mais ou menos, uma dobrada só está bom. E aí vai secando aqui, o dedo, o dedo, sempre as costas e a palma da mão, pega aqui no punho, seca até aqui próximo do cotovelo, até onde você estiver escovado, e depois, sem virar a compressa, vai fazer do outro lado, porque esse lado aqui já vai ter ficado úmido, e aí vai fazer a mesma coisa do outro lado. Seca dedo por dedo, as costas e a palma da mão, no punho descendo, aqui, joga no hamper de lixo. Para pegar o avental, normalmente ele vem dobrado dessa forma, e às vezes ele já vem com esse lado aqui dobrado. Como funciona? Vai enfiar, vai colocar a mão, aqui no caso vai ser a esquerda, por dentro, e vai segurar aqui. Pode pegar a parte de baixo junto, mas você vai estar segurando aqui, como se fosse na axila do avental. e vai pegar lá, vai em algum local onde não vai encostar em nada, para não contaminar, e vai soltar essa parte aqui, e vai continuar segurando essa. Pronto. Aí aqui, vai pegar pela parte de dentro. Aqui, eu estou em um dos ombros, e aqui no outro eu vou encaixar a mão aqui. Eu encaixei. Vou colocar o circulante, ou alguém vai vir aqui amarrar, agora não precisa, é só para mostrar para vocês. Então, o avental vai estar amarrado aqui atrás, a gente não vai fazer isso, porque nós vamos estar estéreo, alguém vai amarrar. Ele tem essas presilhas aqui, que a gente coloca dessa forma. Após isso, vai calçar, vestir as luvas da maneira correta, eu vou mostrar em outro vídeo. Após ter vestido as luvas, o avental vem amarrado aqui, então a gente desamarra. Essa ponta, ou entregamos para o cirurgião, para alguém segurar, ou colocamos em alguma mesa que esteja estéreo. E aqui nós vamos dar a volta, sempre que quando for dar a volta, presta atenção, você não vai bater em nada, para não contaminar. Dei a volta, eu vou fazer o nó aqui, um nó igual de tênis. Essa ponta aqui que ficou para baixo, a gente pode guardar aqui, esse local pode ser usado para isso, também para o descanso das mãos, no momento que você não estiver fazendo nada no procedimento. Esse aqui é um avental de tecido que é reutilizado, mas também existe um avental descartável. A maneira de colocar é a mesma, a única diferença é que quando terminar o procedimento, esse aqui ele vai para ser lavado. É no ramper dos tecidos, né? Agora, se for o avental estéreo, ele é mais levinho, é impermeável, acabou o procedimento, joga fora, aí vai depender do hospital. Para tirar o avental, primeiro, tira o nó aqui da frente. A gente deu a volta, né? Então, tira esse nó aqui. Por que que primeiro tira o nó antes de tirar a luva? Porque às vezes você tirou a luva e vai mexer no avental. Mas se for uma cirurgia de ortopedia, por exemplo, seu avental vai estar todo sujo, de sangue. Tirou aqui o nó, aí pega uma luva, prende aqui no dedão, com a outra mão. Você vem aqui e tira a luva toda. E agora você vai estar pegando a parte de dentro da luva, que não está suja, né? Aí você tira a outra luva sem se sujar. Depois que tirou aqui, aí fica mais fácil para desamarrar o nó aqui das fotos. E aí, pronto. É legal que esse aqui a gente joga no hamper que vai para a lavanderia. Que ele ser reutilizado. Se fosse o descartava, é o mesmo procedimento, só que ao invés de jogar aqui, vai jogar fora. memoriu, Boa noite. Obrigado.